Será lançado nesse domingo o livro História da Música Popular Brasileira para Vestibulares e Enem, escrito por dois professores de História para auxiliar os estudantes do ensino médio. Para falar mais sobre essa obra, nós vamos conversar com os dois autores aqui no estúdio, o Vitor Kret, professor da Rede Particular de Ensino, e o Rainer Gonçalves, que é professor do IFG. Boa noite, muito obrigada pela presença. Boa noite, obrigado. Bom, queria que vocês começassem falando para a gente de onde surgiu a ideia de fazer um livro sobre música popular para auxiliar os estudantes. Na verdade, isso nasce de diversos fatores, diversos elementos. Tem a ver um pouco com a própria experiência profissional, que eu trabalho sempre com esse ensino médio, e vejo que anualmente várias vestibulares, várias questões cobram isso, então a gente sempre buscou produzir um material que faltava, que os meninos precisavam de ajuda e faltava. E o Rainer também tem uma experiência própria nesse sentido. Eu também tive uma experiência nesse sentido, que foi ali no início dos anos 2010, eu participei de processos de correção das provas da UFG, lá naquele tempo que ainda tinha a questão da segunda fase e tudo mais, e numa certa oportunidade teve um colega que fez a correção de uma questão sobre a Carmen Miranda, e uma coisa que me impactou muito naquela experiência foi ver que a grande maioria dos alunos, assim, faziam confusões sobre a personagem Carmen Miranda, que mostrava pra gente justamente isso, né? Que a gente acabou falando entre si, percebendo que existe uma desinformação muito grande sobre as personagens e os gêneros musicais que atravessam a história da canção popular brasileira durante o século XX como um todo. E a gente teve a ideia. Alunos, jovens, geralmente se interessam por música, né? Eles se interessam por música popular brasileira? Sim, até porque o próprio conceito de música popular brasileira é um conceito amplo, né? Que vai, a gente pode pensar desde o século XIX em gêneros como modinha, lundu, até chegar hoje com rap, com a música pop, tudo isso tá dentro do escopo da música popular, que é essa música que seria mais uma antítese de música erudita, de música da academia e tudo mais, né? E aí, inclusive, digo mais, assim, a experiência mostra que os meninos ficam encantados, né? Um grande motivador para o ensino é isso. E não só as músicas que eles conhecem. Até quando você pega coisas dos anos 30, dos anos 20, eles ficam encantados com a possibilidade de conhecer uma música diferente, né? É muito interessante. E dá para estudar mais e aprender mais história pensando no período histórico das músicas, fazendo alguma relação? Sim, a gente teve muito isso em mente na hora que foi desenvolver o projeto, porque para além das questões de vestibular, que já seria uma justificativa mais do que suficiente para fazer o livro em si, a gente também teve essa preocupação de pensar que existem outros temas que aparecem no Enem e no vestibular, que não necessariamente utilizam a canção como documento histórico para pensar a época, mas que a gente poderia, a gente fez o exercício contrário, falaram, não, vamos pegar essas questões históricas que são tão recorrentes e fazer, permitir com que, fazer com que esses alunos pensem elas por meio da canção popular, né? E aí, pegando todo o século XX. E como que vocês fizeram para produzir esse livro? Produzir livro em inglês não é uma coisa muito simples, né? Como que foi o processo para vocês conseguirem lançar esse livro? A gente, primeiro, escreveu esse livro, a gente já pesquisa na área há mais de 10 anos, tanto eu quanto o Rainer, e aí a gente fez o seguinte, né? A partir do momento que a gente estava com o livro produzido, a gente foi procurar um parceiro, e aí achamos a editora Kelps, né? Que nos ajudou na produção desse livro, e aí o livro está quase pronto, agora o lançamento está quase chegando, graças ao apoio deles também, né? E eu sei que além do livro tem outras plataformas também, plataformas virtuais, aonde os alunos podem ter acesso a conteúdos, como é que funciona, Rainer? É, a gente, além do livro, fez um site que chama mpbnovestibular.com, e lá, além de ter o acesso, a oportunidade de fazer a compra do livro, por meio da própria plataforma, a gente também está desenvolvendo uma série de conteúdos de vídeo, e também listas de exercícios para auxiliar o aluno nesse uso do livro para essa finalidade, né? Que é fazer uso às provas de vestibular e o Enem. Além disso, a gente tem também, a gente disponibiliza uma playlist de músicas, né? Com todas as músicas que aparecem de alguma forma no livro, sejam citadas, sejam analisadas, né? Então, os alunos que comprarem o livro vão ter acesso a um conjunto de elementos que extrapolam o próprio livro, certo? Em que medida que isso deve ajudar os alunos no próximo Enem, que já está bem perto, né? É, está bem perto, né? Falta menos de um mês. Assim, tradicionalmente, nas provas do Enem, caem pelo menos uma ou duas questões sobre música, seja na prova de história em si, seja na prova de linguagens, né? Então, a música é mais como uma forma de análise, você fazer uma análise. Então, aprender um pouco essa história da música te garante, pelo menos, alguns pontos, que dependendo do curso, dependendo do seu desempenho, é fundamental para você ser aprovado ou não, né? Bom, pelo menos vai fazer com que os alunos conheçam um pouco mais da nossa música, né? Que já está valendo a pena, já, né? Já. Bom, queria que vocês fizessem um convite, então, para os nossos telespectadores, mesmo quem não é aluno de ensino médio, não precisa estudar para o Enem, mas se interessa por música, do lançamento no domingo. É, quem gosta pode ir também. E fazer essa ressalva é importante. O livro, ele é um livro de fácil entendimento, simples, porque é voltado para um aluno de ensino médio. Mas, ele é bastante completo em alguns aspectos e garante que o aluno que tem, o indivíduo que tem acesso a ele, vai sair muito bem, vai entender o livro muito bem, vai dar muito certo. Então, convite, próximo domingo, dia 15, no Evoé Café com Livros. Das 16h às 20h, a gente vai estar lá, vai ter uma roda de bate-papo e depois uma sessão de autógrafos para lançar o livro. Não é isso? É isso. Bom, queria agradecer a presença dos dois, desejar boa sorte com o livro, boa sorte no lançamento também, e que a gente tem outros projetos aí para também divulgar. Que assim seja, um abraço. Obrigada. Obrigada.